Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é uma dica de como amolecer rímel e esmalte de unha. E aí, quer saber? Então fica aí ligadinha e vamos lá! Meninas, o truque é o seguinte, mas antes eu vou mostrar como eles estão secos, tá? Bem, eu vou abrir um aqui, tá? Pra mostrar pra vocês o quanto tá seco, vou mostrar aqui, ó, tá bom? Vou pegar o outro também, olha, ok? Peguei um esmalte também, vou mostrar pra vocês. Nem cai, tá bom? Em relação ao rímel, você pode fazer de duas maneiras. Você pode ferver uma água, jogar num copo, tá? E depois mergulhar o rímel, ok? E deixar por uns 10 minutos. Pode-se fazer o mesmo com o esmalte, tá? Deixe 10 minutos. Bem, meninas, outra técnica até que vocês podem encontrar na internet é aplicar soro no rímel. Eu prefiro essa aqui com água, que é mais natural. Eu acho mais, assim, aconselhável. Mas às vezes, assim, a pessoa tá com pressa, não quer esperar 10 minutinhos, você pode colocar soro. Bem, eu vou ensinar pra vocês, vou até retirar antes que amoleça, tá? E vamos lá. Vou manter aqui o esmalte. Então, vou ensinar pra vocês essa técnica com soro. Bem, gente, vamos lá. Eu até abri aqui. Vamos usar esse soro aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tá? Esse soro aqui, vocês vão aplicar 4 gotinhas. Vamos lá. Ih, tá caindo 3, 4. Já foi. Ok, né? Agora nós vamos colocar, né? E vamos mexer. Aí, gente, vocês vão pegar o rímel, ó. Fazer esse movimento aqui, ó. Gente, deu umas 20 misturadas, tá bom? Vamos lá, vamos ver como é que ficou. Vamos lá. Olha. Ok. Olha. Ok. Bem, agora eu vou pegar aqui o esmalte. 10 minutos, assim, no vídeo é muito rápido. Passa rápido. Vamos lá testar. Gente, eu vou testar na minha pele. Porque minha unha tá pintada, tá? Não reparem. Vamos lá. Aqui. Vocês viram aqui do rímel. Tá melhor agora. Ok? Mais uma vez. Pra não ter dúvida. Aqui, ó. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos, tá? Se inscreva aqui no canal. Deixa um joinha pra mim. Tá legal? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto